Eu já sei que defendi pra calar Não sei quem cena progredir Tirar o poder que Deus formou Só você não vê que é assim O que ele diz é pra sair de você Esse é o preço que é pra sempre Sangue que não Mas nunca estancar Seguir já te seguiu Eu já sei que defendi pra calar Quanto tempo eu preciso pra sentir Que não posso esperar por proteção O ódio faz doer Mas é assim E assim será Enquanto ninguém perceber Esse é o preço que é pra sempre Sangue que não Mas nunca estancar Seguir já te seguiu Seguir já te seguiu Seguir já te seguiu E aí